Senhores, vamos falar de Mercedes agora, vamos falar de uma das Mercedes mais icônicas da história, a famosa SL Pagoda, eu estou com o modelo mais pica da Galáxia daqui, a 280, uma das restaurações mais pica da Galáxia que eu já vi na minha vida desse carro. Detalhes são... é onde mora o diabo, né? Detalhes é onde... e não tem aqui, aqui está tudo glorioso, está tudo angelical. Eu nunca vi um carro desse jeito e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse carro, desse vídeo. Nossa senhora, vocês vão entender quando vocês verem passo a passo cada um dos detalhes desse carro. É só mostrando para ver. Se não eu vou virar vendedor aqui, eu não vendo carros, certo? Eu conserto eles. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos, assim como esta W113 monstruosa. E já deixa a curtida para ajudar eu a fazer esses vídeos para vocês assistirem aí. Eles são longos, eu sei, mas essa é a ideia. Você relaxa, senta no sofá, clica na curtida e começa o vídeo. Vem com a gente! Bom, senhores, estamos falando aqui da segunda geração da SL, do segmento Sport Leisch ou Sport Leisch ou Sport Leisch ou Sport Fácil também. É um jeito de você traduzir o Leisch. Não sei se fala assim Leisch, mas deve ser. Do alemão, né? Que começou lá na 300 SL. O icônico, né? Muita gente diz que a 300 SL é o primeiro supercarro da história. Isso por causa do desempenho descomunal para a época. E a gente estava falando da primeira geração da década de 50, senhores. A 300 SL teve uma versão mais barata, mais acessível, de certo modo. Ainda a gente estava falando de uma Mercedes bem cara, que era a sua versão conversível chamada 190 SL ou W121. Um carro também que herdou todas aquelas linhas maravilhosas, mas uma roupagem num recheio mais leve. Enfim, vendeu muito. Foi um sucesso. A Mercedes, seguindo com o sucesso desse novo carro, desse novo segmento que eles lançaram, faz atualização lá na década de 60 para a geração W113, a segunda geração da SL. Essa segunda geração inaugura diversas tecnologias novas que eu vou mostrar aqui para vocês. Carrega muito das coisas que vieram na geração passada, como, por exemplo, o uso de compostos em alguns setores aqui da carroceria, a injeção mecânica no motor, a injeção de combustível mecânica. Muito interessante, muito de ponta para a época. A maioria trabalhava só com carburadores da concorrência. A concorrência, aqui falando dela, era basicamente alguns outros roadsters, principalmente o Jaguari Type, que tinha um desempenho um pouco superior, se comparado ao desempenho aqui da melhor versão da SL, que nós temos aqui, a 280. Também o Alfa Romeo Spider, posso botar aqui também a 2800 CS da BMW, carro muito bonito e muito parecido com a segunda geração da SL. Mas, enfim, três motores, 230, motor que conseguia compensar o peso da carroceria, o recheio de luxo que nós temos lá dentro, que traz um peso e a relação do diferencial também, mas não era o suficiente. Se você botasse ali um ar-condicionado, por exemplo, o carro perdia muita performance. Depois, tendo em vista isso, a Mercedes chegou a lançar um modelo intermediário, que é a 250, vendeu muito pouco, se não me engano, durante um ano só. E depois eles partem para o 6 em linha aqui na versão 280, com 2.8 de deslocamento. E aí sim, um equilíbrio perfeito entre os opcionais do carro, ar-condicionado, direção hidráulica, a razão do diferencial e também o recheio extra, que a 280 também vinha com mais luxo dentro da cabine e mais peso também. Bom, de maneira geral, a 280 SL foi um carro que vendeu ali de 68 a 71, ali por volta de 4 anos, mais ou menos, no final da vida. Depois a gente tem a atualização para a terceira geração. Era também um carro caro, por volta ali de 7 mil dólares, se eu não me engano, lá o preço de venda dos Estados Unidos, então um carro para poucos. Mas isso tendo em vista todas as tecnologias que esse carro trazia, superiores muitas vezes desses concorrentes que eu falei. De maneira geral, uma das Mercedes mais icônicas da história e também ganhou um apelido, que eu ainda acho que não revelei ainda na introdução desse vídeo, chamado de Pagoda. Eu vou explicar isso quando a gente chegar na questão ali do teto. Vamos primeiro falar da dianteira como de praxe. Então a gente começa aqui com o para-choque na dianteira, o para-choque finíssimo cromado e com esse recorte aqui para a placa e também em formato em V. Você vai ver que esse vinco do V aqui, que divide do carro ao meio, segue em algumas áreas, às vezes ele fica mais arredondado, às vezes fica um pouco mais angulado. A gente percebe isso, por exemplo, aqui já no bigodinho e também a gente percebe que o logo da Mercedes é aquele logo em alto relevo e ele está também um pouco inclinado aqui nesse sentido. E veja que a grade da Mercedes com o logo aqui no meio e as lâminas ou as asas, dependendo de como você encarar isso daqui, é um padrão já desde a década de... desde quando o carro foi nascido. Ou seja, em outras palavras, você não precisa reinventar a sua grade quando ela já é muito bonita, muito bela, parece a grade da minha C63, um carro de 50 anos depois, certo? A gente vê o mesmo chanfro aqui, seguindo, né? Aqui sobre a grade. Aqui atrás eu tenho radiadores, eu tenho condensador do ar-condicionado, parte do radiador chega a vazar aqui embaixo, mas nenhuma captação específica, né? Essa é a principal grade do carro aqui na dianteira. E aí a gente tem aqueles dois faróis arredondados aqui na frente, saltados, né? Como se fossem duas protuberâncias, dois olhos de mosca, talvez, para fora do exoesqueleto do carro, com o pisca, o farol de fato, com a luz alta também, e a luz de cidade. Também tinha como opcional, para algumas Mercedes da época, aquele farol secundário aqui, que depois vai dar aquela alusão dos ovais duplos, né? No final da década de 90, dava essa linha clássica de Mercedes. Outra coisa que a gente percebe é como esse carro, ele é vincado, né? Em vários setores do carro, como, por exemplo, a própria grade, que salta com o volume próprio aqui na frente, dividido pelo chanfo. E também existem pequenos vincos, na própria carroceria, no próprio formato aqui do farol, como, por exemplo, esse daqui, ó. Eu tenho no aro, que é cromado externo do farol, um pequeno vinco, que avança na lata aqui da carroceria, né? Detalhes dessa restauração, que eu falei para vocês, que é excepcional. Outros detalhes que eu pego aqui, os parafusos cromados aqui, que prendem a grade. Também a gente tem aqui, é muito comum, né? Esses rebites aqui em cima, na parte superior do aro. E lá embaixo, a gente também tem um parafusinho cromado. Alguns detalhes muito interessantes. E, por fim, também, o formato do farol. Ele vem nesse formato de bala aqui, né? Ele avança pelo paralama. E aí a gente tem esse outro vinco aqui, que vai até o final ali do capô, na parte da dianteira do carro, né? Muito bonito. Depois também a gente precisa falar aqui do símbolo da Mercedes, que fica aqui em cima. Eu tenho o capô. Esse é um capô clássico. É o mesmo capô que a gente vai ver, por exemplo, numa MG GT, né? 50 anos depois, com esses recortes aqui mais angulados. O capô em si, ele está trabalhando como se fosse um capô de aventador, talvez. Mas chama atenção também uma bolha mais arredondada, não muito angulada, que dá esse volume extra aqui em cima do capô. Isso porque as SLs tinham os motores seisinhas, que eram motores altos, posicionados na vertical. Então isso daqui não é na verdade uma petrecha aerodinâmica, é para dar espaço para todo o conjunto lá do motor. Certo? Por fim, a gente vê aqui ainda da frente lá a captação do ar, com essa grade cromada saltada para cima, como se fosse uma espécie de dutonaca, talvez, que faz a recirculação do ar, faz a captação para o habitáculo. Certo? Depois, lá longe, vamos para lá, vamos para lá. Depois observando aqui de cima, a gente vê como o capô ele é orgânico, toda essa bolha aqui, na verdade, parece uma grande linha de abdômen humano e muito diferente também da 300 SL, que tinha aqueles dois gomos aqui, muito bonitos, muito elegantes para um carro da década de 50. Muito interessante. Depois a gente vem aqui para essa parte superior da captação do ar para fazer a circulação aqui dentro da cabine. Eu tenho um pequeno burukutu, certo? Cromado também aqui, bem centralizado e junto aqui também a gente tem as duas palhetras cruzadas, cromadas também, super pequenas. Dá uma olhada até o parafuso que prende o haste aqui da palheta. Ele tem um acabamento um pouco diferente, assim, parece um parafuso de titânio aqui. Diga-se de passagem, com esse acabamento mais fosco, né? Detalhes dessa restauração que chamam muito a atenção. Depois, lá no final, daquele lado, eu tenho uma antena elétrica. Vou mostrar isso mais para frente quando a gente ligar o rádio. E agora a gente precisa falar, na verdade, do apelido do carro, pagoda, né? Eu preciso citar o teto. Olhem de lá, vamos falar do impacto visual que esse carro tem de frente e falar depois desse teto aqui, do hardtop. Então, esse carro, ele tem o simpático apelido de pagoda. Isso porque a linha do teto ou a linha do telhado desse carro lembra os templos asiáticos cujo nome é pagoda, as pagodas, né? Isso por causa dessa linha côncava que a gente tem aqui na linha superior do parabrisa e esses dois ressaltos no final. Se comparados com as linhas dos telhados desses templos, que também são linhas côncavas, que no final eles acabam com essas espécies de chifres, né? Aqui, na verdade, não é um chifre. Aqui, na verdade, é tanto uma questão de reforço estrutural do teto para dar mais rigidez para esse teto e também para a questão de conforto. O acesso à SL é mais fácil porque ele tem linhas de vidro aqui maiores, a altura do vidro do greenhouse inteiro do carro, da estufa do carro, ela é maior e isso foi pensado para ter mais facilidade de acesso, né? O que não era comum nos outros coupés que eram menores e, geralmente, você ia entrar no carro e você batia a linha do teto. Aqui, a Mercedes deu essa aumentada na linha e aí eles compensam reforçando aqui a parte superior do teto rígido porque esse carro também, na verdade, ele é um conversível. Eu vou mostrar isso quando a gente estiver falando de lado, né? Por fim, dá uma olhada aí na frente ainda que vocês estão vendo a W113, essa questão ali dos pneus, né? Da linha, do volume dos pneus, o volume dos faróis e as duas linhas aí, né? É muito clássico isso dessa Mercedes e talvez uma das linhas mais icônicas, mais elegantes aqui da década, do final da década de 60 para o início da década de 70. É um carro muito bonito e batia de frente com o E-Type, vai, de certa forma, conseguia ter o seu charme particular, eu diria. Então, visto de lado, a W113 tem algumas linhas muito peculiares. Primeiro, essa linha mais arredondada aqui do ombro, depois a gente cai nesse vinco mais pronunciado e também chama atenção as linhas do paralama que são ressaltadas para fora da linha de corpo do carro, né? Que dão esse aspecto um pouco mais musculoso, mas para um carro extremamente magro, se comparado até com a própria anterior, com a 190 SL. Isso porque, veja as proporções que a gente tem dos pneus, que são aro 14, mais 205, se eu não estou enganado aqui, 205 para a linha de corpo do carro e o próprio habitáculo. Que aqui, talvez por causa dessa curvatura, né? E essa pintura em preto aqui embaixo, dá essa achatada no carro. Parece que o carro foi prensado e dá esse aspecto de esporte leve para o carro. E são proporções de rodas que não são comuns para a época, né? Principalmente nos modelos americanos a gente está acostumado com o contrário. Veja como as rodas são muito mais carnudas do que a gente está acostumado principalmente para essa época. Depois, tecnologias de freio, suspensão e pneus, senhores. Aqui a gente está falando de um carro esportivo leve de fato, diferente de um muscle car. Lembra do Plymouth que eu mostrei aqui do Roadrunner, né? Aqui, na verdade, nós temos uma suspensão legitimamente esportiva. Eu tenho uma suspensão de duplo A aqui na dianteira com mola helicoidal e lá na traseira tem uma suspensão semi-independente fazendo a parte da tração. A gente não vai ter o mesmo controle, a mesma independência por causa do eixo rígido que está amarrando os dois lados. Mas é muito melhor do que a suspensão de fecho de mola que a gente tem lá de caminhonete no Roadrunner, por exemplo, que é um muscle car, certo? Depois aqui também nós temos disco e pastilha tanto na dianteira quanto na traseira e aqui eu já estou num opcional de luxo desse carro de pneus que nós temos aqui os pneus radiais. A SL, quando era fabricada no início, ela saiu com uma tecnologia de pneu diagonal sobreposto com uma espécie de reforço entre as lonas que formavam o corpo do pneu, mas isso não dava a possibilidade do pneu explorar todo o diferencial dessa suspensão. Depois, no meio da vida útil desse carro foi transferido para a tecnologia de pneus radiais e isso dava mais estabilidade e dava um controle melhor direcional desse carro, apesar de que a pagoda ainda assim é famosa por ter uma espécie de tendência a copiar algumas coisas ali do asfalto. Nesse caso aqui nós estamos com pneus radiais clássicos da Michelin, faixa branca que era opcional na SL que casam muito bem com essa calota cromada aqui que nós temos pintada na mesma cor da carroceria e na versão aqui desse carro eu estou com uma versão de uso all season eu não estou com os radiais summers eu estou com os radiais all season e de acordo com os especialistas em pagoda esse é o melhor conjunto para ter a melhor previsibilidade do comportamento dessa suspensão e da tendência direcional desse carro é com esses pneus e não com os summers certo? Quem sou eu para questionar isso? Depois eu já falei dos freios eu já falei dos pneus eu falei da suspensão só não falei do lugar onde você vai comprar os seus pneus não precisa ser um radial all season de faixa branca pode ser um pneu do seu dia a dia porque não é lá no site do pneustore.com.br maior varejista de pneus da América Latina e o cupom para você ganhar um desconto é o cupom nada mal tudo junto vou deixar embaixo da tela se você comprar aro 18 para cima é mais de mil reais de desconto se você comprar um conjunto de quatro pneus nada mal vamos continuar depois no final aqui também a gente tem a maçaneta em formato de alça e duas linhas cromadas aqui de carroceria fazendo a caixa de ar e o batente da porta ali inferior muito elegante muito sólido muito magro com linhas com músculos bem pronunciados eu diria o que casa muito bem com esse conceito de esporte leve por fim também veja a proporção do habitáculo aqui a área de greenhouse a altura desse vidro e essa inclinação que a gente tem aqui que é para enfim facilitar o acesso e também você ter uma visão ampla aqui do que está acontecendo lá dentro lembrando que esse carro ele é também um hardtop e também um conversível aqui atrás aqui embaixo dessa parte traseira se esconde também uma capota de lona aí você vai me perguntar por que os caras fazem um carro com uma capota rígida e uma capota de lona só você lembrar aqui que nós estamos falando de um carro que é vendido no mercado europeu e o hardtop dá uma isolação climática melhor tanto para chuva quanto para neve para temperaturas mais baixas e também a questão de ruído o teto ele te deixa mais exposto as intempéries e as frequências externas com o hardtop com o vidro etc o carro tem uma flexibilidade melhor para usos diversos eu diria depois também todos esses formatos que vocês estão vendo foi uma combinação de dois designers e talvez engenheiros que foi o Paul Brach e o Bella Barenne o Paul como designer clássico de vários Mercedes da mesma época e o Bella como um engenheiro que começou a desenvolver a tecnologia de carroceria para impacto essas carrocerias que dobram as crumple zones que a gente fala que são esses itens estruturais aqui internos do carro que são feitos para deformar e amortecer os impactos esse é um dos primeiros carros que utiliza essa tecnologia na fabricação da carroceria diferente por exemplo de um modelo americano que são dois trilhos de trem não aqui a estrutura do carro a longarina ela é feita para deformar e amortecer os impactos e isso também tem influência direta nas próprias linhas do carro a Mercedes talvez uma das primeiras pioneiras na Europa para adicionar esse tipo de tecnologias em carros de produção em massa assim como a SL certo? nada mal vamos lá para a traseira que é belíssima clássica num nível nunca antes visto nesse canal vamos ver depois veja como a traseira também segue esse desenho um pouco espichado do carro onde tudo foi meio que esticado tirando os vincos os pequenos vincos que a gente tem aqui é só esse da linha da lateral e também a barra cromada aqui no paralama traseiro a tampa inteira vem num caimento muito suave que termina aqui e aí a gente tem as coisas espichadas como por exemplo o logo da Mercedes que dá a volta nessa curvatura como por exemplo as lanternas que dão a volta aqui na linha do paralama era eu estou gravando tudo bem é um V12 inglês onde que eu estava mesmo? linhas espichadas além da lanterna que dá essa volta aqui no paralama a gente também tem o próprio para-choque que são esses dois gomos aqui na traseira super pronunciados cromados sem a parte aqui central onde a gente teria a placa do veículo e chama atenção aqui também a ponteira do escapamento uma ponteira dupla pequenininha daquele lado junto também da outra coisa que dá esse contrabalanceamento de peso de disposição de coisas a tampa do tanque de combustível que está aqui cromada com a chave exposta com o cilindro da chave exposta ali desse lado é muito elegante e veja como que o carro também ele está espichado no sentido vertical como se ele tivesse achatado porque o carro ele termina aqui o que acaba dando uma linha de porta-malas um pouco mais rasa que ainda na tampa a gente tem a denominação do modelo com o sublinhado e a denominação do modelo na frente do deslocamento do motor depois lá na década de 90 isso muda a denominação do modelo vem antes do deslocamento do motor e aqui a gente abrindo a tampa lembrando que vários painéis desse carro são feitos de alumínio para dar uma leveza na estrutura que ainda é de ferro e a gente abre aqui o porta-malas que é raso super raso chama atenção esse estepe que está aqui desse lado isso aqui foi uma modificação as primeiras pagodas na verdade tinham estepe na vertical com uma espécie de caixa para o estepe ficar nesse sentido eles mudaram e aí a gente acaba perdendo um pouco aqui do espaço disponível para as malas vale lembrar também que esse carro veio com um conjunto de malas com o mesmo material que foi utilizado lá no estofado e era muito comum nessa época a gente ter aí malas combinando com o interior depois a gente também tem esse carpete muito típico parece um linho que combina muito com as cores desse carro e muito interessante também o padrão meio xadrez eu tenho aqui uma espécie de kit de primeiros socorros e ferramentas o triângulo está junto do colete junto das gases num mesmo kit e eu tenho aqui Arthur Bechtel eu acredito que seja assim que se pronuncia o sobrenome aqui do nosso cidadão Classic Motors que foram os responsáveis por fazer essa restauração na Alemanha essa é uma empresa alemã e esse carro foi completamente restaurado lá outras coisas que chamam a atenção aqui são as torres dos amorcedores Bilstein que foram instalados nesse carro aqui eu tenho o ressalto para o gargalo do tanque que acaba ocupando um pouco do espaço aqui do porta-malas aqui eu tenho uma etiqueta para indicar a pressão dos pneus a gente está falando com 26 na frente 32 atrás muito curioso isso o step também é calibrado com 32 e aqui dentro do step se escondem um carregador de bateria e também algumas ferramentas do carro nessa caixa de couro com essas fivelas muito bonitas cromadas e aí a gente tem uma chave de roda e algumas outras olha chave de vela certo isso aqui é uma chave de vela para você trocar a sua vela a gente já vai mostrar isso lá na frente provavelmente ali um conjunto 10, 11, 12, 13 um pino alguns fusíveis tudo muito bem acomodado aqui nesta belíssima nesse estojo de couro que armazena as ferramentas do carro muito elegante e muito clássicos também bacana eu gosto dessas coisas senhores para entrar na SL eu vou tirar aqui o teto a gente utiliza essas alças muito elegantes cromadas é um movimento simples são quatro movimentos para cada lado aqui na frente a gente põe para dentro aqui atrás também quatro alças eu libero esse teto e aí eu vou pedir é um trabalho para duas pessoas eu vou pedir ajuda aqui para a gente liberar e eu mostrar também a capota de lona desse carro que está escondida ali atrás vamos lá depois removido o teto eu tenho aqui a segunda alavanca a quinta alavanca na verdade onde se esconde o teto de lona desse carro que está com azul marinho dá uma olhada nas cores desse carro dá uma olhada nesse azul petróleo externo que eu esqueci o nome vou deixar aqui embaixo o nome em alemão para quem decora a cor de carro certo mas para mim isso aqui é um azul petróleo belíssimo belíssimo depois no interior champanhe ah não isso aqui não é champanhe isso aqui é tudo bem vou deixar aqui embaixo o nome da cor depois a gente entra aqui com essa madeira parece mais um mogno uma madeira mais laranja ah não é mogno é outra coisa está aí embaixo também e depois esse carpete com esse padrão meio xadrez de linho muito bonito as configurações desse carro e terminando com o teto de lona que é azul marinho e eu tenho que pescar ele por inteiro vamos ver se eu consigo fazer isso aqui sem estourar minhas costas ah aí a gente tem os plásticos lógico na verdade é um trabalho para duas pessoas isso daqui a gente traz o teto inteiro fixa aqui aí depois clipa e pronto bom aí entrando aqui na SL primeiro a gente vê esse estofado assim um coro napa super liso com esses padrões aqui no meio o banco é de mola a sustentação de mola aqui na frente atrás parece ser mais espuma o banco de mola ele não vai ter densidade de espuma ele é um banco mais de época eu diria aí aqui do lado tem a porta um pequeno descanso de braço um porta revista aqui desse lado o vidro nesse caso aqui ainda manual por manivela ele tem uma pequena maçaneta e esse aqui é o trinco da porta e do meu lado aqui fica o espelhinho para a gente fazer o ajuste manualmente lembra que do outro lado nós não temos neste caso neste exemplar o espelho do lado direito certo o painel de porta super simples mas também chama a atenção pela forma mais côncava ele está alto aqui junto do meu braço e lá embaixo tem bastante espaço e dá para ver até a parte da linha da carroceria eu consigo ver também ali a única modificação em relação a originalidade desse carro é o sistema de som que possui um módulo de potência subwoofer e um kit duas vias aqui na frente é a única atualização estética que eu consigo ver lá o kick panel aqui o painel do pé lá embaixo do console depois a gente entra aqui no meio do console central eu tenho essa gaveta onde geralmente a gente guarda as alças para operar o teto essa gaveta ela é feita de madeira muito elegante e aqui eu tenho o cinzeiro sem o acendedor o acendedor está aqui no meio e já vou chegar depois esse carro ele era vendido com uma transmissão opcional mecânica uma transmissão manual e também uma transmissão automática de quatro marchas que nós temos aqui toda analógica toda operada por vácuo que era típico de modelos Mercedes da época mas chama muito a atenção é o trambulador que nós temos aqui com essa manopla super pequenininha super elegante junto também da manopla eu tenho aqui o freio de mão numa posição ergonomicamente estranha eu tenho ele aqui junto do console central meio que inclinado com essa ponta de marfim junto que nem a própria ponta da manopla aqui né eu acredito que na época isso daqui era feito de osso talvez depois trocaram por plástico aí seguindo aqui no console central nós temos um opcional desse carro para o motor 2.8 que combinava muito bem que é o sistema de ar condicionado com uma ventilação específica um eletroventilador específico e depois partindo aqui para o console pequeno e diminuto da SL280 lá eu tenho encromado os difusores de ar eu tenho dois eu tenho um menor e o maior certo? dividindo diferentes sistemas que a gente controla por aqui ali eu tenho o porta-luvas clássico de Mercedes com chave fechamento de chave e isso daqui é uma luz de cortesia que quando eu abro o porta-luvas ela acende tanto para fora aqui para pegar iluminar os pés talvez para você buscar alguma coisa na bolsa e também para a parte interna aqui do porta-luvas que nós temos aqui essa lâmpada muito elegante e o porta-luvas é pintado na mesma cor da carroceria todo esse painel aqui veja a robustez do mecanismo essa mola que tem aqui muito bacana e muito boa a restauração desse carro muito boa excepcional a restauração desse carro aí aqui nós temos um controle de desembaçamento e eu preciso controlar o controle de desembaçamento com a posição das alavancas se eu quiser desembaçar essas duas para cá aqui controla o ar frio o ar quente aqui controla a parte superior e inferior então superior é para cá seta para cá e aqui eu quero o ar quente então ar quente desse lado ar quente desse lado e a gente gira aqui conforme a indicação da etiqueta aqui depois aqui eu tenho um relógio da VDO Kenzo né VDO Kenzo mas é um relógio made in Germany a gente tem ali embaixo aqui do lado eu vou ter um clássico radio unit Becker um rádio da Becker o Becker Europa muito elegante que depois o sistema de saída de som está todo amplificado com kit duas vias certo aqui é o acendedor de cigarros aqui eu já tenho o cilindro da chave com duas posições certo a gente liga o motor daqui a pouco eu tenho aqui a saída do duto da parte de ventilação aqui do desembaçamento com essa madeira muito elegante a combinação de cores aqui e esse cromado e aí a gente tem que falar do volante da chave de seta e do painel de instrumentos vamos mudar de ângulo aqui então vamos lá a gente tem aqui no painel de instrumentos primeiro eu vou falar do volante esse volante clássico de época Mercedes com aro super fino o aro largo nós temos um raio aqui bem grande a buzina não é essa parte aqui essa parte almofodada aqui onde a gente tem o símbolo da Mercedes na verdade é um para cabeças isso daqui é um item de segurança do carro para caso você bater o carro na tua cabeça e ir aqui no meio e a buzina ela é no aro nada mal depois sendo a Mercedes eu vou esperar apenas uma chave de seta aqui com o controle também do limpador tudo integrado até hoje é assim eles põem a chave de seta aqui do lado esquerdo muito curioso isso outra coisa que é muito clássica de Mercedes é essa disposição dos instrumentos onde a gente tem contagiros do lado esquerdo e aqui a gente vai com contagiros por volta de 6,500 6,800 mais ou menos que é a linha vermelha que eu tenho aqui contagiros da VDO com esse padrão interno também com as linhas com várias linhas fazendo o fundo do instrumento muito bonito e o aro aqui da agulha a agulha ela é transparente para quando a gente vê a iluminação do carro aqui no caso a gente tem uma iluminação âmbar mas acho que a gente não vai conseguir pegar aqui eu tenho aqui a chave do farol farol baixo e farol alto nessa chave aqui não dá para ver a iluminação já está muito claro e desse outro lado eu tenho o velocímetro o velocímetro vai até 220 por hora não era o carro mais rápido se eu não estou enganado o Jaguar e Type andava na frente a gente tem ali a indicação da velocidade de cidade que a gente tem a velocidade de cruzeiro ideal muito típica de Mercedes e nós temos aqui também o botão para zerar o odômetro certo e aí junto dessas duas exposições do contagiro desse lado e do velocímetro desse outro lado que vem lá da 300SL os instrumentos são fixos nesse retângulo que nós temos aqui no meio com vários indicadores verticais isso por exemplo se eu chegar na minha C63 hoje é o mesmo estilo os dois redondos aqui com o retângulo no meio e o restante dos instrumentos lá dentro lógico que aqueles instrumentos são analógicos alguns eu consigo ver a iluminação que é fraca ainda é uma iluminação de filamento e eu tenho aqui temperatura de arrefecimento graus centígrados e W de water eu tenho pressão de óleo eu tenho indicador do nível de combustível e aqui as luzes como por exemplo a luz do alternador a luz do farol alto tudo aceso ali e depois por último também eu tenho aqui com o símbolo da Bosch com o magneto da Bosch eu tenho a chave para o pisca alerta e aí a gente tem os dois indicadores de seta ali em cima muito curioso muito simples mas ao mesmo tempo com itens de luxo com um excelente acabamento uma combinação de cores excepcional só vi elogios das pessoas que passavam ao redor do carro em relação a essa combinação de cores falta uma coisa falar do motor e dar uma volta na rua vamos falar do motor agora que é outra obra de arte se vocês acham que o interior aqui está bonito espero para ver o cofre bora ver lá então vamos lá o capô tem uma maçaneta aqui e ele abre para frente e aí quando eu abro o capô dá uma olhada nisso dá uma olhada nesse cofre de motor senhores que restauração excepcional a linha final eu não tenho modo de serviço nesse capô a linha final do capô ela é limitada por essa corda aqui por essa fita de tecido o sistema de mola de apoio está aqui a mola é toda essa haste que vai até o outro lado ali do capô e ela se apoia aqui quando eu quero fechar eu dou só um toquinho o suficiente para vencer ali o mecanismo da mola aí a gente vê aqui toda a grande parte do trabalho de restauração não é só na parte do interior de carroceria mas também do trem de força aqui do motor nós temos aqui aquela tampa clássica da Mercedes são formatos que a gente vê até nos caminhões ali da década de 90 enfim com essa tampa clássica eu tenho o símbolo da Mercedes aqui em duas posições em cada um dos três cilindros eu tenho a Zundfolger ou a sequência de fogo que nesse caso é 153624 no motor seis cilindros vale dizer que eu já mexi nesse seis em linha aqui fez um trabalho de correção de vazamentos há uns dez anos atrás uma 200 SE e esse aqui é o motor M130 que é um seis em linha com o pistão se eu não me engano de 86 milímetros e o curso um pouquinho menor um curso ali por volta de 78 mais ou menos que aqui está explorado no seu máximo por causa da limitação do tamanho do bloco que saiu lá do 2.5 e foi chegar aqui no 2.8 eles tiveram que eliminar algumas galerias de água para fazer esse aumento do deslocamento ali aumentando o espaço do cilindro o raio ali do cilindro depois nós temos aqui uma coisa que era típica extremamente tecnológica que é uma injeção mecânica de combustível ainda que precede a KG Tronic da Bosch a gente tem uma injeção aqui que é exclusiva da Mercedes aqui desse caso que começou lá na 190 na 300 SL na verdade que era um carro de linha com tecnologias de ponta todo mundo trabalhando com carburado e a Mercedes já trabalhando com essa injeção mecânica que na verdade é mais antiga ainda o conceito de injeção mecânica de combustível de bomba injeção indireta a gente vê aqui a bomba desse lado tem esses canos e os injetores aqui estão aqui nas portas em cada um dos dutos de cilindro um sistema que trabalha separadamente aqui o sistema de injeção direta por ângulo de borboleta então o sistema alfa eu tenho uma haste ligada lá na borboleta e a mesma haste ligada na borboleta aqui o cabo do acelerador vem abre a borboleta e ao mesmo tempo com o ângulo de borboleta eu tenho essa haste que trabalha aqui com a dosagem do combustível que vai ser distribuída entre os cilindros junto disso também eu tenho um sistema de aquecimento com um bico de injeção extra para temperaturas mais frias que precisa compensar a densidade do ar maior com um pouquinho mais de combustível no sistema de partida a frio todo esse sistema que nem eu falei ele já é mais antigo é um sistema que já é utilizado desde a segunda guerra nos motores V12 o DB608 se eu não me engano e essa tecnologia derivada lá do 300SL sistema de distribuição aqui mais simples com cabo de vela aqui por isso que a gente talvez tenha a sequência de fogo também escrita aqui na tampa para quando você vai substituir as velas e botar os cabos na sequência correta ali em relação ao distribuidor eu consigo ver aqui a haste da torre do amortecedor um pouco da carroceria com aquele sistema aqui de duas chapas que vai estar diretamente relacionado ao crumple zone essa coisa da deformação da carroceria aqui também alguns outros pontos tudo muito ainda inicial aqui para esse tipo de tecnologia mas a gente percebe que já tem uma diferença de construção em relação a carros da mesma época depois aqui também eu tenho um servo freio com o cilindro mestre aqui tudo novo olha só o chicote inteiro do carro foi refeito então todos os conectores aqui são conectores clássicos Mercedes isso daqui aqui nos dois sensores das duas linhas hidráulicas que vão dividir dianteira esquerda com traseira direita e vice-versa eu tenho aqui a alavanca para a gente medir o nível de óleo um é de transmissão e o outro é do motor eu preciso ver qual que é dos dois aqui esse aqui provavelmente de transmissão e esse do motor eu estava correto e falando em óleos senhores nós estamos aqui no nível e esse carro entrou aqui para fazer a troca do lubrificante e nesse caso a gente utilizou aquela linha clássica da Motul no caso aqui na 20W50 pós 1970 já com tecnologias de detergentes mais avançadas apesar de que esse motor ele foi completamente refeito e ele atravessou a era dos óleos minerais que provavelmente depositaram bastante nossa está zerado o negócio depositaram bastante verniz e borra aqui nas linhas superiores aqui do cabeçote etc e isso não vai mais acontecer porque a gente está utilizando tecnologias mais recentes que respeitam as normas do passado então o melhor dos dois mundos um óleo com aplicação para esse tipo de motor mas com tecnologias mais recentes na parte ali dos aditivos tanto para a proteção do motor quanto também para deixar tudo limpo e protegido certo? depois enfim eu podia ficar horas aqui falando olha lá o reservatório de expansão óleo filtro secador eu poderia ficar horas aqui falando de todos os sistemas desse carro aqui os relays melhor na verdade a gente dar uma volta vamos dar uma volta e apreciar um dos carros mais esportivos da época porque não bora lá primeiro senhores vamos dar uma olhada nessa partida dá uma olhada nisso aí depois já estamos com temperatura dá uma olhada no ronco desse seis como ele é liso olha como sobe rápido do giro fala sério isso tem coisas que só um seis em linha faz por você já viu essa propaganda e aí assim estamos o que em 1970 eu estou na mesma época do Plymouth por isso que eu até citei ele eu dirigi ele recentemente e nós estamos na mesma época e é interessante fazer esse paralelo dos dois carros apesar que eles não trabalhavam no mesmo mercado né sequer no mesmo continente que delícia de ronco de motor que coisa absurda senhores tem coisas que são seis em linha faz por vocês vou confessar que eu não sou fã de banco de mola mas faz parte da experiência da época foi assim que os caras construíram o carro aí a gente pega esse volante com aro super largo e aí uma coisa que precisa ser dita é em relação ao comportamento da transmissão essa daqui é uma das primeiras se não a primeira transmissão de quatro marchas e a gente não tinha assim exatamente aquelas trocas mais perfeitas mas isso é comum em toda a SL a gente sentir a troca de marcha entre as marchas tem um pequeno hiato ali mas é típico isso não é um problema do carro é característico deles e da época depois dinamicamente é um carro esperto é um carro ligeiro apesar de que a transmissão está mais para um nível de rodovia mais para nível de conforto mas a questão da massa da carroceria influencia bastante a gente está falando aqui de um carro por volta dos 1400 quilos apesar do volante apesar do banco de bola com uma boa comunicação aqui do que está acontecendo em cada uma das quatro rodas eu não posso dizer o mesmo do Plymouth por exemplo aqui é uma direção muito mais confiante e a gente está falando da 280 com o freio a disco nas quatro rodas principalmente nas traseiras veja como sobra freio aqui na verdade o carro ele dá uma inclinadinha dá uma mergulhada mas enfim é é é é uma das voltas mais confortáveis que eu já tive está me lembrando inclusive a 600 SL que é basicamente a evolução disso daqui estou aqui com 12 cilindros 6 cilindros a mais e 600 quilos a mais também eu pego lá pesava 2 toneladas mas veja com a proposta do carro é muito muito parecida você pega os desníveis cada roda faz o seu trabalho independente e a carroceira passa assim ó imaculada né sem sem titubear eu diria belíssimo carro para passeio é no nível de restauração excepcional vamos falar também dessa parte de restauração né o Arthur Bechtel ou Bechtel se você quiser é uma restauradora da Alemanha né especializadas nessa parte de clássicos aí principalmente as Mercedes e nesse nível de restauração né com detalhes né por exemplo aquele que eu mostrei no farol a questão dos materiais que são utilizados na cabine as cores são as mesmas que tinham na época nada de de lógico com tecnologias melhores né na parte de formulação de tinta etc mas eles eles chegam a esse nível e esse é o primeiro exemplar que desembarcou no Brasil é o carro showroom do importador e lá na Alemanha existe hoje diversas opções de carros para serem restaurados e você pode escolher toda a configuração né sugiro pegar 280 280 que é em relação a 230 250 por causa que geralmente são o dobro do preço por ser o carro mais recheado por ser o carro mais equilibrado em relação a powertrain suspensão e os opcionais tipo disco de freio né nas quatro né já também os pneus radiais etc recomendo vocês pegarem a 280 e fazer a configuração olha essa suspensão senhores fala sério olha essa suspensão que delícia que delícia e que privilégio eu estar dirigindo uma Mercedes dessa época e comparar com as experiências que eu tenho com as dezenas de classe S né S63 S65 já dirigi uma W221 né e a gente percebe assim como é tudo uma evolução né principalmente no comportamento do carro olha como ele eu pego ali a gente pegou os desígnios acho que até a câmera deu uma tremida aí só que o carro passa enfim imaculado que belíssima experiência depois voltando importar uma dessa na configuração que você quiser cores sai blusa entre em contato com a gente aqui a gente te direciona lá pro pessoal que tá fazendo a importação e aqui a gente tá falando um carro já de preço mundial isso aqui eu tô falando um carro mais caro que uma 458 tá pela raridade pelo nível de restauração que nós temos aqui tá nunca vi nada igual no Brasil já vi coisas lá fora principalmente quando eu visitei o Sam lá da da do amigo do Anderson né era um mercedeiro de carteirinha tinha coisas mais raras que isso lá na coleção né mas é difícil ver um nível de restauração na verdade difícil não nunca vi um nível de restauração desse aqui no Brasil ainda né o que ganha o nosso troféu nada mal aqui que privilégio senhor só digo isso é um privilégio estar dirigindo um carro e gravar na memória toda essa parte sensorial aqui e respeitar lógico eu não tô cutucando porque enfim tem que respeitar olha só ó macio como uma manteiga eu diria a manteiga você joga em cima da torrada assim ela dá uma e a torrada é áspera né porque a manteiga ela vai entendeu vamos aproveitar essa saída do semáforo 0 a 100 se não me engano era por volta dos 11 segundos ó começou agora faltou espaço o 0 a 100 desse carro era de 8 segundos se eu não tô enganado ou 11 agora confundiu os números vamos focar na dirigibilidade agora como ronca bacana esse carro a gente pode reduzir aqui as marchas pra ter uma resposta um pouquinho mais rápida né utilizar um pouquinho melhor a faixa de torque desse motor que é um pico esse motor ele tem um um formato do pão de açúcar em relação a sua curva de torque tem fôlego senhores vamos frear com espaço aqui dar uma olhada nessa parte do conforto que eu falei por exemplo estamos dirigindo aqui em ruas de paralelipípedo com valetas entre os quarteirões eu não preciso nem frear veja que apesar do paralelipípedo o carro flutua por cima é outro nível você conseguiu fazer um carro flutua e ao mesmo tempo comunicar é outro nível de projeto senhores bom então é isso senhores 280 SL eu falei no vídeo da SL 600 que eu iria gravar um vídeo exclusivo que a segunda geração da SL merecia um vídeo exclusivo só dela eu só não esperava que eu ia gravar um carro nessas condições nesse nível de restauração nesse nível de conservação é um privilégio estar podendo dirigir isso daqui só tenho só tenho agradecimento só tenho gratidão aqui senhores e é o que eu falei ainda nunca vi uma SL nesse nível de restauração digno do prêmio nada mal que nem eu mencionei e recomendo recomendo só digo isso e agora você começa a ganhar confiança no carro você começa a ver outras partes de comportamento tem potencial aqui pra ser explorado vamos voltar pra terceira ó manteiguinha senhores macio como uma manteiga eu diria tudo frequência de motor frenagem inclinação de carroceria ó delícia ei senhores segunda geração da pagoda 280 SL W113 motor M130 esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a avangarde ô um tem caravan